Fala gurizada, tudo certo? Cara, hoje eu decidi ligar a câmera um pouquinho antes Porque eu não podia perder essa oportunidade Olha que lixo esse asfalto, véi Olha isso, isso aqui é a saída de Canoas pra Porto Alegre, tá? E véi, olha esse asfalto, irmão É um lixo, véi, é muito ruim, pelo amor de Deus É isso, queria começar o vídeo assim já reclamando Bom, troquei o pneu da moto, como vocês puderam ver, né? Coloquei o Power 5 É um pneu superior ao anterior É um pneu que visa um pouquinho mais de performance do que o anterior Porém, teoricamente, gasta um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais rápido E aí, cara, é o momento em que é o seguinte Esse deslocamento que eu faço aqui na cidade É um dos momentos em que mais gasta pneu Porque basicamente, o que gasta pneu, né? Principalmente Arrancada de sinaleira Retomada muito forte Unindo A um pneu com uma calibragem baixa Isso aí mói o pneu Claro que outros fatores Meu Deus, véi, que saída horrível Mas, claro que outros fatores Mas isso ajuda com o meu pneu muito mais rápido E aí o cara tem que dosar muito essas arrancadas Essas retomadas Até na frenagem, dependendo Apesar de que minha moto tenha ABS Teoricamente não deveria deixar travar Mas mesmo que não trave Essa tração Para parar a moto, né? Para segurar a moto Come também Na verdade tudo come, né? Mas o ideal é o cara buscar Essa economia do pneu E manter ele sempre bem calibradinho Principalmente na cidade Principalmente na cidade não, né? Porque quando eu saio para acelerar Ele tem que estar bem calibradinho também Para ele continuar grudando Esquentar bonitinho Mas enfim, na cidade Visando a durabilidade dos pneus E tentar não andar que nem um retardado Tipo como às vezes eu andava E aí, cara Para dizer para vocês o seguinte Eu estou com uma dor no coração De ter que usar esse pneu Que eu recém troquei Que é um pneuzinho bom Que me custou uma grana Que pneu está muito caro Pneu está um negócio absurdamente caro E aí ter que gastar Para ficar dando essas bandinhas na cidade Assim, não é nem para fazer uma viagem Não é nem para ir para um track day É para ir de uma cidade a outra Ali treinar, andar Sei lá, 15km, tá ligado? Isso aí às vezes come mais do que sei lá Se eu estivesse fazendo um rolezinho de boas Indo para algum lugar E andando 100km Às vezes um rolezinho de 25 Dependendo da tocada Come mais Mas é isso, faz parte Já andei com esse pneu Já dei um rolê Um pouquinho mais forte Com esse pneu E para ser sincero Eu não senti diferença nenhuma Para o outro pneu Primeiro porque Assim, a especificação do pneu De tamanho Obviamente é a mesma, né? Não sei se eu já falei em vídeo Mas Pessoas muito mais competentes Do que eu já falaram Sobre essa questão De mudar o tamanho do pneu Então É uma coisa que eu não faço Segundo momento de Reclamação Olha que lixo isso aqui, velho Não está chovendo Olha que lixo Sempre molhado Uma obra que levou 12 anos Para ficar pronto Esses 300 metros aí E está sempre desse jeito Esse bicho Mas enfim Não senti diferença nenhuma Andando com esse pneu Mais forte Acelerando mesmo Primeiro porque As especificações de medidas São as mesmas, né? E também, cara Porque Assim Não estou mudando de um Road 2 para um Super Corsa É do Do Road 5 para o Power 5 Então, tipo assim De fato a diferença não ia mudar tanto A não ser que, sei lá Andasse na pista Fizesse telemetria Daí conseguisse medir Exatamente Mas Assim Para um mero mortal que nem eu Que anda na rua Izaz, izaz Não vai dar essa diferença Talvez o dianteiro Dê um pouquinho mais de diferença Mas Assim Não é nada absurdo A diferença no Sentimento de pilotagem, né? Eita Vai, isso aqui está uma loucura No caso O sentimento de pilotagem Na prática O Power 5 Ele gruda mais Que o Road 5, né? Ele é para grudar mais mesmo Deixa eu sair daqui Então assim Teoricamente Ele Teoricamente não Na prática ele melhora Mas é aquela melhora Substancial Que tu não vai sentir Assim Troquei o pneu Nossa Já mudou demais Não, não é assim que funciona O que muda mesmo Assim Para ser bem sincero É o seguinte Pneu novo Cara É uma das melhores Sensações que tem É um tesão Andar no pneu novo Então isso sim No momento em que tu sai Da loja Com aquele pneuzinho novo Bem côncavo Mudando de direção Assim Que nem um doce Não É muita diferença mesmo Mas é esse sentimento Do pneu novo mesmo Não é o sentimento de Ah Porque eu botei O pneu XYZ Não Isso aí não Não dá Agora uma coisa Que Que deu diferença Na pilotagem mesmo Aí eu acho que é mais um Fator psicológico mesmo Que é o seguinte Eu na minha cabeça Por saber que é um pneu melhor Eu fiquei mais à vontade Em inclinar a moto Em Talvez entrar um pouco mais rápido Numa curva Sabe Essa diferença Dá pra dizer que deu E aí Eu senti assim Tanto que O nível de inclinação mesmo Que eu tive com Com o Road 5 Que foi uma coisa Super gradual Assim Foi gradativo Tipo Foi aos poucos Nem sei se gradativo Seria a palavra correta Mas enfim Foi A inclinação O nível de inclinação Que eu tive com o Road 5 Foi bem Foi indo aos poucos Sabe Com o Road 5 Foi um negócio Bem aos poucos Assim sabe Eu ia marcando Eu ia marcando Conforme ia avançando A marca no pneu De inclinação Eu sempre acompanhei Assim Inclusive quando eu não tinha Moto tão racer Eu sempre acompanhava Assim A inclinação do pneu E tal Pra eu saber o limite Da moto Do conjunto E tal E aí Cara Tipo assim No primeiro rolê Eu já consegui Alcançar um nível De inclinação Que eu levei um tempão Pra alcançar Com o Road 5 Claro Que tem também O fator De que a minha Pilotagem Foi dando uma evoluída Então Eita Eu nunca lembro Que tem um farol Aqui Na real Ele é meio Sei lá Quase que eu não vejo É estranho Mas Com o Road 5 Na verdade Ele foi uma escola O Road 5 Foi uma escola Foi o pneu que Digamos que eu tenha Aprendido mesmo A pilotar E tal Com a moto Daí agora Com o Power 5 Acho que talvez A minha pilotagem Um pouquinho melhor E Com essa coisa Na cabeça Da segurança De um pneu melhor Já consegui Inclinar O que eu tinha Inclinado Com o Road 5 Em toda a história Do Road 5 Só que Em questão De um rolê Então Isso é muito louco O fator psicológico Conta bastante Na verdade Nesse momento Mas é isso Grisada Andando Andando Que nem velho Novamente Andando No sapatinho Pra tentar Levar esse pneu O máximo possível E dessa vez Não vou cometer O erro Que eu cometi No Road 5 De andar Com pneu Na cidade Com 32 libras Né Porra Isso é muito baixo Pra andar na cidade Cara Isso aí É moer o pneu Sabe Então Aqui na cidade Agora Já é de 40 Pra cima E é isso Aí quando a gente For dar uma aceleradinha A gente Arruma A calibragem Dele Pra Pra ficar O luxo Como Fica bom Pra esquentar Certinho Pra trabalhar Certinho Não andar Não andar Também Em 21 libras Né Pelo amor De Deus Bom Nem vou entrar No mérito Mas Cara Meu Deus Ó a merda Ó a merda Criatura Olha o espelho Antes de fazer Uma merda Eu nem vou entrar Em nada Mas Só lembrando Pra vocês Pros especialistas Se é que tem Algum especialista Que assiste isso aqui Lembrem que Pista é pista Rua é rua Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Então Essas coisas não Essas coisas não Não combinam Essas coisas não São totalmente diferentes Mas é isso Criatura É isso Esse foi o papo de hoje Tô chegando aqui No meu deslocamento E Acho que no próximo vídeo Eu quero falar um pouco Sobre esse espelho Cara Já tô aqui Acho que uns dois meses Usando ele E acho que eu já consigo Falar alguma coisinha Sobre ele Alguns pontos Dolorosos Alguns pontos dolorosos Sobre o espelho Mas eu acho Que é bem importante Falar E aí no próximo vídeo Eu vou tentar Tentar fazer um Um resuminho bacana Sobre Ou vai abrir Então tá gurizada É nóis Um resuminho bacana Sobre o espelho